Entra, meu filho, que eu vou matar todos. Eu quero que eu for a única para sair na frente, que eu vou matar. Que desmora, hein, cara? E é isso, Jorge. Estou tranquilo, mas o vídeo é bom só. Estou tranquilo, mas eu vou me torrer. Perdão. Perdão. Porque eu hoje vou jogar mata-mata no stand-off. Eu fui para o terrorista, por esse. Claro que quando eu sou terrorista, eu sou louco, de cabeça. Não é? E tipo... Ah, acabou a minha bola. Uxi! Que raque. Que raque, meu irmão. Que raque nenhum. Que irmão e pura mão, cara. Anda, 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 maluco. Uxi! Meu celular está bugado. Meu celular está bugado, cara. Faz isso não, meu filho. Faz isso não. Oh, morri. Mano, mano. Eu que tive que matar, mano. Oh, mano. Eu vou ficar não matando ninguém. É burro. É burro. É burro. Eita. 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 Eita, bicha. Mano. Ninguém mata estes... Vem por aqui para o meio da confusão. Ou vem para o meio da confusão. Eita. 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 Vós me viu. Eu me vi. E morreu. Obrigado, amigo. Eita. Ele deu zero. Ah, já te vi, seu. Mas se vocês mirarem bem na cabeça que eles vão morrer, que eles morrem. Nossa, vergonha. Oxi. Oxi. Mano. Estão usando hack. Eles estão usando hack. Não é possível. Não é possível. Eles estão usando hack. Hack não é permitido no full file. Agora eu fiz o jogo. Me trozo. Tem alguém aí? Olá. Filho da mãe. Eu não vi. Oh, mas são em mim. São em mim. Deixa eu me matar o seu em mim. Mais nada. Sai. Sai dessa, filhão. Sai dessa. Vagabundo. Ei, rapaz. Sai daí, rapaz. Já morreu. Que a minha time é forte. Que a minha time é forte. Oh, rapaz. Ah, não estava ali zero. Não é possível. Não é possível. Não, cara. Não. 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 Mas... буela. 買. Já tô me irritando E já tô me irritando, cara Mano Não dá tempo, cara Mano, eu não, eu vou desistir dessa arma Silenciador Puxa Quero essa Mais fácil Mais fácil Vem aqui Filho Filho da mãe 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 Tô esperando tudo! Oh filhão, não me faz isso! Não filhão! Você vai se arrepender! Quem me matou vai se arrepender! Falei! Eu falei que quem me matou vai se arrepender! Eu falei! Eu falei cara! Você não ouviu falando não filhão? Oh filhão! Mano! Que filho da puta mesmo! Não tem outros nomes que se chamem! Oxe! Oxe! Ninguém manta aquele! Mano! Ah mano! Isso é mancada filhão! Isso é mancada! Sai! Mãe! Oh! Eu mato a menina, mato o outro! É burro cara! Você é burro mesmo hein! Mano! Da puta! Puta! Ui! Iá hu! Iá hu! Ainda matei um! Não! Não! Nem é marro mesmo! Oh filhão! Oh filhão! E você não matei aqui ninguém não cara! Oh porra! Na faca! Desde quando cara! Desde quando! Você me matei na faca! De debilidade cara! Olha aí mano! Ah! Já morreu! Nem tudo aqui no mapa! Só os coisão hacker que eu não vejo! Mais nada! E aí! Aqui isso da puta! Anda filhão! Anda aqui! Anda! Anda! E companhei! Eu não fiquei acalado minha mãe! Eu não fiquei acalado! Mano! Ai! 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 Ai caramba! Mano, eu tô vizinho e meu homem matou. Desisto.